Primeira questão técnica operacional. A resolução 390 de 2004, ela foi cancelada pela resolução 22 de 2008. Então, no que tange a incidente de uniformização, a gente tem que olhar a resolução 22 de 2008. Beleza? Primeiro ponto importante. No que tange a recurso de decisão interlocutória, por exemplo, você teve uma negativa de uma tutela antecipada, e aí a princípio você não teria agravo de instrumento dentro do Juizado Especial Federal, mas você tem sim. Ele é denominado recurso inominado simples, e ele é previsto no artigo 2º, inciso 1, da resolução 61 de 2009. Tá? Beleza. A outra questão técnica de suma importância é que o cotejo analítico é obrigatório. O cotejo analítico é obrigatório pelo regimento interno do STJ, em seu artigo 255. Então, assim, não é uma faculdade fazer não, tá? Tem que fazer cotejo analítico. E o cotejo analítico tem que ser em quadros. Quem determina isso? O regimento interno, no artigo 255. Só que tem um detalhe técnico superimportante. Para fazer cotejo analítico, eu tenho que fazer cotejo primário. Quem sabe fazer cotejo primário aqui? Então. Estão entendendo? Se não tiver cotejo primário, não tem cotejo analítico. Só para vocês terem uma ideia, de cada mil ações, apenas oito sobem. Por quê? Porque faltam os pressupostos de admissão. Simples assim. Tem uma regrinha, tem um esqueminha. Tem um fluxograma, Júlio, para seguir. Então é só seguir o fluxograma que sempre vai dar certo. Então, em relação ao GF, que é fundamentação legal, vamos lá. Artigo 14 da lei 10.259, trata de todos os recursos. Artigo 14 da lei 10.259. Primeiro ponto. Segundo ponto. Não é resolução 390, é resolução 22 de 2008. Certo? Beleza? A de 2004 a 390 foi cancelada pela 22 de 2008. Quer fazer recurso na modalidade ataque à decisão interlocutória, que a princípio não tem? Quero, Carlão. Então é o artigo 2º 1 da resolução 61 de 2009. Quer fazer cotejo analítico? Mas, ah, não sei se é para fazer. É para fazer sim. Artigo 255 do regimento interno do STJ. Pronto. Simples assim. Beleza? Tranquilo? E vamos lá. Bom, aí está meu e-mail e meu Facebook, e também o momento Best Shop TV. Vou falar duas coisinhas importantes aí. Nós temos um grupo bem bacana no Facebook, que é o INSS, Direito Previdenciário, que eu sou um dos coordenadores. A gente está com quase 25 mil membros lá. Vários especialistas em Direito Previdenciário. Tem um banco de dados bem bacana, que vocês podem pegar os modelos, usar os modelos. Mas esse não é o objetivo, mas tem lá também. Um monte de jurisprudência. Então, quem quiser, é só acessar. Beleza? E está lá meu Facebook, meu e-mail. Pode mandar que a gente responde sim, sem problema nenhum. E vamos para o que interessa. Olha só. O slide que a gente sempre começa, mas está ficando pior. O INSS, infelizmente, está com uma prática irreal e abusiva. Ontem, em uma das empresas que eu atendo, a chefe do IRH me ligou e falou Carlos, acabei de quebrar o pé e tentei marcar uma perícia com o INSS. E a perícia foi marcada para daqui a 60 dias. Só que o médico falou que eu estou bom em 45 dias. O problema é que a empresa vai me pagar só os 15 primeiros dias. E o resto? Venha sozinho, você não precisa de ninguém. O INSS cuida de você. É bomzinho. Gente boa. A outra questão técnica operacional é que o INSS começou uma campanha, e aí a comissão de prerrogativas, bem como o Conselho Estadual da OAB, já está de olho nisso. Começou uma campanha, podemos falar aí, nefasta, perniciosa, onde os advogados estão sendo chamados de atravessadores. Nós não somos atravessadores. Nós temos uma missão constitucional prevista no artigo 133 da Constituição Federal, com o intuito de levar a justiça para todos. Eu sou essencial à feitura da justiça. Eu não posso esquecer que são 75 milhões de brasileiros em volta da Previdência, só do regime geral. Mais 30 milhões aí, entre regime próprio, Previdência Complementar. Então, em regra, são 100 milhões de brasileiros. Se 10% tiver problema, são 10 milhões. Tem mercado para todo advogado. Nós somos hoje, virtualmente, o maior ramo do direito. Sem sombra de dúvida. Agora, nós não podemos nos quedar em relação a essas práticas abusivas do advogado ser tratado como atravessador, do advogado não conseguir protocolizar o requerimento administrativo. Então, ontem... Eu fiquei super feliz, uma colega apavorada, numa agência, ligou para a prerrogativa, e a prerrogativa tem... O Alessandro e o Humberto devem saber até melhor que eu. Tem um negócio de conferência, eu não sabia disso. Aí me ligaram, falaram assim, doutor Carlos, o senhor está em conferência, um advogado está precisando do senhor. Falei, hã? Tá. Doutor, eu estou aqui nas agências dos NPS, a mulher está falando que não vai protocolizar porque eu não fiz os prévio agendamento, é um recurso, meu prazo de recurso estoura hoje. O que eu faço? Simples. Artigo 573 da IN45, ela é obrigada a protocolizar. Doutor, ela está falando que o recurso tem que ser protocolizado lá na agência de Santo Amaro. Não, pode ser protocolizado em qualquer agência do Brasil. Tá? É o artigo 573 e o artigo 575. Então, ah, é, do que que é isso? Doutor, da OAB? Não, da IN45, do próprio NSS. Mais do que isso? A lei 8.112 barra 90, nos artigos 116 e 117, determina que o servidor deve tratar você com urbanidade, porque o servidor estava berrando com ela. Aí eu falei o seguinte, olha, fala que você vai fazer abertura de PAD, processo administrativo disciplinar. Tá? Nos termos da lei 9784 de 99. Aí ela falou a palavra PAD. A hora que ela falou a palavra PAD, a servidor vai... Ah! Doutora, só dessa vez. E bateu o carimbo. Daí ela postou no Facebook. Professor Carlos, o senhor salvou a minha vida. Eu não. Imagina, né? Aí é uma função da própria OAB. É a prerrogativas. Ali eu estava como prerrogativas. Os advogados têm que saber as regras para usar. Mas quando não sabe, ou esqueceu, ou teve um problema, e se esse problema é previdenciário, meus amigos, acionem a OAB. Acione a OAB. Está funcionando, que é uma beleza. Está muito bacana. A gente está com vários procedimentos. O doutor Marcos da Costa autorizou a feitura do mandado de segurança coletivo em nome dos advogados. O mandado de segurança está pronto, assinado, e vai ser protocolizado agora. Quer dizer, uma vitória. Mesmo que eu não consiga eliminar, é a OAB mostrando que está de olho e está fazendo alguma coisa, e que nós não concordamos com o atendimento que é dado para o advogado no balcão da NSS. Mas nós vamos conseguir se eliminar. Doutora, os 85% de uma agência da NSS. Pode usar? Pode, se ela tem cliente para isso. Quer fazer o quê? Não é? Estamos cheios de procurador aí. Agora, uma advogada não pode? Lógico que pode. Então, essa história de venha sozinho, você não precisa de ninguém, é balela. Se é que entenderam a piada. Atendimento VIP. Vou postar isso, está indo para o Facebook na segunda-feira, se der tudo certo. Uma advogada aí, estudada por nós, conseguiu ganhar, em primeiro grau, dando moral no valor de 30 mil reais. Não é uma fortuna, mas está legal. Por quê? Ela foi pedir a aposentadoria dela. Ela mesma foi pedir a aposentadoria dela. Tudo bonitinho. Levou tudo certinho. 30 anos de contribuição. Redondo. A moça pegou, protocolizou, ela agendou bonitinho, protocolizou, agendou e colocou do lado. Ela falou assim, não, eu vou analisar depois. E a moça estava com o filho dentro da agência. Época de férias, não tem onde deixar a criança, a criança estava lá. E ela, oh, moleque, faz isso, não. Eh, praga do inferno. Oh, chacrilongo. Lá no interior é chacrilongo. Chato, cri-cri, pernelongo, né? Oh, seu chacrilongo. E aquelas coisas. E aí, a moça falou do INSS, não, que não ia, que ia analisar depois, que no mínimo de 60, 120 dias ela ia ter a resposta. Nós sabemos que quando a documentação está perfeita, tudo redondinho, e estava tudo no quinis, porque ela tinha tirado o extrato de quinis antes, então já constava do quinis, todo o tempo redondo, o INSS deve dar o benefício na hora. Aí ela entrou com uma ação, pedindo dano moral, e já conseguiu pelo menos 30 mil reais. É uma prática que deve ser divulgada. Porque eu lembro, né, de uns anos atrás, era mais ou menos assim, né? É, eu estou meio rouco hoje. É, brasileiros e brasileiras, tenho aqui para falar para vocês, que a partir de agora, todo mundo que for nos NPS, levando os RZ, vai sair aposentado em 30 minutos. Não era assim que ele falava? Que 30 minutos? 30 anos. Lá em Taubaté, nós estamos com um caso, eu fiquei assombrado, a mulher deu entrada na Loas, há 8 anos atrás, está em análise. Qual é o prazo legal de resposta para o INSS responder essa porcaria de requerimento administrativo? Artigos 48, 49 e 59, parágrafo 1º da Lei 9.7.8.4.199. O prazo é de 30 dias, podendo ser prorrogado por mais 30 dias. E se ele não responder no trinitídeo legal? denegação de prestação, abertura de PAD. Eu acho que não está aqui, porque hoje está tendo aula de pós, mas tem alguém da turma 30, aqui da pós-previdenciário? Turma 30? Turma 30. Vocês viram o depoimento do sábado passado? Quem estava lá, viu o depoimento do sábado passado? Nosso colega, nosso amigo, deu voz de prisão para a gerente de Santo Amaro, foi isso, não é? O que aconteceu? Ele foi lá fazer carga no processo, caso igual, parecido com o do Arismar, a gerente falou que não ia fazer carga. O advogado, poucos sabem, mas o advogado tem direito a fazer carga. Ele faz o pedido de carga, o NSS tem 48 horas para falar sim ou não, tudo bem? Só que quando eu falo carga rápida, e entrego minha carteira da ordem, ele tem que fazer a carga rápida, imediatamente. E foi isso que ele foi tentar fazer. E ela falou que não ia fazer, quem mandava na agência era ela. O nosso colega lá da turma 30 ligou para a PM, chegou o soldado da PM, ele voltou lá e tentou fazer o quê? A carga. A mulher falou, o senhor está gozando com a minha cara, já falei para o senhor que não tem jeito. Mas a senhora sabia que eu posso prender a senhora? Ela falou assim, olha, para me prender, não é qualquer policialzinho que me prende, não. Por quê? Como é uma agência federal, uma gerente federal, o crime, entre aspas, seria federal e seria PF. Aí, eu já tinha dado essa aula, ele falou exatamente o que a gente fala. Olha, qualquer um do povo pode, eu posso, aquele mendigo que está do outro lado da rua pode, as pessoas aqui podem, e a autoridade policial deve, não é PM, ou o senhor vai prevaricar o PM, esteja presa. Levou. Aí, mais legal de tudo, foi, fez o BO, a mulher apavorada, fez o BO, fez a abertura de PAD, ela já foi afastada da agência, e quando abre o PAD, ele tem que ser afastado da agência, perdeu a gratificaçãozinha lá, mais ou menos 5 conto. Ué? Paciência. E o delegado, foi muito legal, o delegado falou assim, agora o senhor volta lá com força policial, para ver se alguém vai negar em cumprir o direito legítimo que o senhor tem de carga. E aí, vai ter outro crime. Ah, ele voltou com dois cerdados da PM, aí, o gerente de benefício, ô doutor, imagina, está aqui, regra máxima do universo, quem tem, tem medo. Você vai querer ser o próximo? Não é, não é, até porque o gerente de benefício assumiu o cargo do gerente executivo e ganhou 5 conto. Então não dá. Então, primeira coisa, saber fazer o requerimento da forma correta, invocando o regramento todo, sabendo que vocês podem protocolizar em qualquer agência, fazer carga de qualquer processo, ter vista de qualquer processo, se o servidor se negar, pode abrir o PAD, para os nossos alunos lá da pós-graduação, todos eles andam com o modelo de PAD, de auto-preenchimento que eu criei, então eles tiram da pasta, alguns já testaram isso, acho que foi o Júlio que comentou, não lembro bem, mas a hora que você tira, o legal é você colocar ele no meio de outros papéis, para fazer barulho, a hora que você fala PAD, tira da pasta, você faz flá, 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 você põe na mesa, o servidor faz flá, 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 flá. Certo? Então, tranquilo. Depois a gente dá um jeito de disponibilizar o PAD na página, ou da OAB, isso é uma novidade, isso deve estar indo para a página da Comissão de Direito Previdenciário, tanto o modelo de requerimento, quanto o modelo de processo administrativo disciplinário a gente vai deixar disponibilizado agora, Nós vamos estar criando um banco de teses dentro do site da Ordem, na página da comissão. Bem legal, vocês vão poder usar aí. É bem bacana. Quanta coisa, hein? A gente nem começou. E aí, não posso deixar de falar isso, vocês já estão careca de ver. Eu comecei um tratamento capilar, estou tendo cabelo agora. Então, já não vou mais ser careca, vocês vão ver. No próximo congresso, eu já vou estar com uma franja aqui. Minha filhinha de dois anos falou assim, papai, não sola, eu vou comprar cabelo para você. A questão da propaganda do advogado, rapidinho. Muitos já conhecem, mas é importante falar. Provimento 94,00 da OAB. Tudo o que você quer fazer em relação à propaganda, está dentro do provimento 94,00 da OAB, mais o regimento interno, mais o estatuto. Mas o provimento é só sobre a propaganda e o marketing do advogado. Hoje, o advogado que não sabe se vender, dentro da ética, mas não sabe se vender, ele não está no mercado. Então, você tem que aprender a se vender. Então, meu conselho para vocês, deem uma olhadinha lá no provimento 94,00 da OAB. E aí, umas diquinhas bem rápidas. E aí, eu passo para as novidades que a gente tem, muita novidade para falar. Primeira questão técnica, operacional, é a criação da marca. Até meu logo já mudou, esse é um logo antigo, mas está lá, Carlos Gouveia e Marques Advogados. Alguns cuidados temos que ter. Se vocês não forem uma sociedade de advogados, cuidado com o uso da palavra advocacia. Porque o uso da palavra advocacia, em regra, salvo o melhor juízo aí, é privativo da sociedade de advogados. Se é você e mais um colega, advogado. Eu e o Alessandro, advogados associados. Então, cuidado aí com os termos. Outra coisa, sempre usar um nome e prenome ou sobrenome. E com cores sóbrias. Não vai colocar, igual um colega nosso colocou, vermelho, azul, amarelo e verde o cartão dele. Parecia um arco-íris. Aí a cor não é condizente com a advocacia. E também símbolos estranhos. Advocacia de família. Divórcio, inventários. Aí coloca lá, Andréia Ferrari. Coloca uma Ferrari e na placa, era dele. Vai pegar mal. Então, sóbrio. Sobrio. Posso ter uma página na internet? Pode e deve. Muitos clientes vêm até nós pela nossa homepage. Então, pode ter a página na internet. Posso ter uma página no Facebook? Pode e deve. Dá uma olhadinha lá no provimento. Rapidinho. A outra questão é o escritório. Nós estamos montando um novo escritório aqui de São Paulo. Que deve abrir... Deve abrir... Final de fevereiro. Final de fevereiro. A gente deve estar com o escritório novo aqui de São Paulo. Mas eu tinha um ex-sócio meu, que o escritório dele era assim. Eu lembro que ele estava atendendo um senhorzinho, o senhor Antônio Damasceno. E ele precisava pegar a documentação. Aí ele pedia a documentação, o senhorzinho falava, não vou dar não. Acho que eu não quero mais benefício não. Porque olhava a mesa, um medo de entregar e perder o papel. Então, se você atende na mesa que você trabalha, é sempre arrumadinho. Se você tem uma sala de atendimento, você pode deixar a sua mesa bagunçada. Porque o advogado tem essa tendência, né? Deixar a mesa um pouco bagunçada. Aqui é a outra lá. Aqui era a do doutor Arismar, antes de mudar o escritório. E o problema final, a gente já vai para a matéria, é a questão do dono do escritório lá, o candango, velho. Toda vez que eu mostro aí e falo, Carlos, você foi porteiro, motorista, manobrista de estacionamento. Por quê? Nada contra essas profissões, mas o advogado, infelizmente ou felizmente, ele vive da sua aparência. Quando um cliente olha para mim assim, ele não vê nada. Ele não vê um advogado. Ele vê qualquer coisa menos advogado. O cliente, ele quer, o advogado dele sempre nos trinques. Então, ele quer ver se a butua dura está combinando com o cinto. Por sinal, meu cinto tem um G de Carlos Gouveia. Nada a ver isso aí, tudo bem. E aí, é assim, eu lembro que estava em Ubatuba agora, semana retrasada, e eu estava de sunga tomando uma cerveja, porque eu também tenho uma vida fora de advocacia. E aí, uma senhora bate no meu ombro assim e fala, doutor Carlos, eu... Oi, tudo bom com a senhora? Doutor Carlos, é o senhor? Eu falei, sou eu. O que aconteceu com o senhor? Falei, aconteceu nada, um baita num sol, 40 graus. Aconteceu nada. Na cabeça deles, o advogado deles tem que estar sempre de terno, né? Sempre trabalhando. Ela acha que eu saio do escritório, vou para casa, entro na minha caixa de carregamento, fico lá. Plugadão. No outro dia me despluga e eu vou trabalhar. Então, cuidado aí com o visual, tá? Nós somos aquilo que nós aparentamos. E cuidado na feitura aí das marcas, porque olha lá, rapidinho, e aí eu já dou as dicas próximas aí, ó. Clínica dental, olha lá, olha o rapaz. A posição do cidadão. Instituto pediátrico, olha lá a boca da criança no Instituto pediátrico. Instituto de Estudos Orientais, olha isso. Tá entendendo? Então, cuidado com fazer a logomarca, porque você pode ter uma conotação estranha. Olha lá, Washington Imóveis, olha lá. Imagina o advogado, Washington Ítalo, e coloca isso, vai pegar mal, né? Então, cuidado, tá? Tem muito mais coisa aí, mas a gente pula e vai para o que interessa. Bom. Primeira questão técnica operacional aí. A partir de agora, todo advogado que quiser fazer direito previdenciário, ele vai ter que fazer o requerimento administrativo. Não tem jeito, tem que fazer. Pode não concordar, pode invocar o artigo 5º, 34, 35, pode falar que está no Supremo, pode usar a súmula número 9 do TRF da terceira região, que fala que não precisa. Mas no frigiro dos ovos, eu tenho um grande problema, porque tem juiz que fala sim, tem juiz que fala não. Como eu nunca sei, com quem vai cair, não posso escolher, faz o requerimento administrativo. Você não vai perder. Carlão, mas demora muito, não demora não, é assim, faz o requerimento administrativo, conta os 30 dias do prazo da lei que eu falei para vocês. Não teve resposta? A não resposta no trintídio legal é negativa de prestação. Abre a preliminar e fala, passei pela esfera administrativa, não veio a resposta no prazo legal. Pronto, passou, redondo, perfeito. Isso é o que está acontecendo com a desaposentação agora. Está uma discussão gigante nos grupos, a gente já deu a solução, mas é isso que está acontecendo agora. O que está acontecendo? Ouçam isso. Desaposentar o direito que a pessoa tem de renunciar ao benefício, certo? Para poder se aposentar no benefício melhor. Os juízes do jefe de São Paulo estão fazendo o seguinte. Julgo parcialmente procedente a ação para te desaposentar. Ah, legal. O jefe começou? Ah, começou. Nos termos do 461 do CPC, ou seja, uma tutela de urgência e uma ordem mandamental. Você está desaposentado agora. Opa, gostei. Só que vinculo a sua nova aposentadoria ao requerimento administrativo de concessão, que só poderá ser realizado com o trânsito injulgado da minha decisão. Então o cara vai ficar desaposentado sem poder? Sem aposentar. E a outra particularidade, ela fala assim, como não teve pedido administrativo de desaposentação, não tem a resistência. Por isso que eu estou julgando assim. Então, para escapar disso, primeiro o requerimento administrativo. Já posto lá o requerimento para vocês, como faz o cancelamento, se quiserem. Segundo ponto. O pedido numa ação de desaposentação, tatuem na pele. Próximo congresso, eu vou trazer um amigo meu, o Marcão Tatu, vai ficar aí para tatuar quem quiser. Tatuem na pele. Pedido de desaposentação é um pedido complexivo cumulativo. Ou seja, excelência, eu quero desaposentar e quero ir para o novo benefício e que esse novo benefício tem que ser nesse valor, desse jeito e que um não seja feito sem o outro. Porque quando você não coloca assim, o juiz fica livre. Se eu coloco assim, ele fica amarrado nos termos do artigo 2º, 1, 2, 8 e 4, 6, 0. Não consegue dar decisão diferente. Ou ele vai julgar em procedente, ou ele vai julgar procedente. Não dá para ele fazer a cisão nessa decisão. Não teria esse problema que o pessoal está tendo. Os grupos aí do Facebook, a internet, os caras estão apavorados. O doutor saiu 15 assim e o cliente está desaposentado. O NSS já cumpriu, nunca vi o NSS cumprir tão rápido. Já cumpriu e o cara falou, e agora? E eu não consigo aposentar ele, estou entrando com o recurso nominado da decisão. Só que vai demorar uns 2, 3 anos para a turma recursal falar. E aí, pelo amor de Deus, você pediu certinho? Não, eu peguei um modelão aí e fiz com um modelão. Direito previdenciário não dá para fazer de ouvir dizer não, galera. Tem que ser feito por quem sabe fazer. Tem que ser feito por quem é prático da área. Senão não dá certo. Então esse é o problema da desaposentação. Problema atual. Outro problema atualicíssimo. É a questão do decreto 8123. Decreto 8123. O que o decreto trata? Ele trata virtualmente da aposentadoria especial e da contagem do tempo especial. Trouxe um monte de novidade. Primeira regra técnica. Não existe mais PPP. Primeira regra técnica. Não existe mais o PPP. Não tem mais perfil profissiográfico previdenciário. Nasceu com o decreto 8123, João. O PPT. Perfil profissiográfico do trabalhador. Ou simplesmente PP. Perfil profissiográfico. E o PP, o novo PP ou o novo PPT, ele tem que ser um esboço dos laudos técnicos da empresa. Quais laudos técnicos? Virtualmente o LTCAT. Que agora passa a ser obrigatório. Não mais só para o ruído. LTCAT é obrigatório para todo mundo. Outra particularidade. Eu posso impugnar o PP da empresa. Ou eu ou o meu preposto podemos impugnar. O preposto não é preposto que a lei diz, ela diz preposto. Mas na verdade é o meu procurador. Pode impugnar o PP pedindo novo PP. E a competência agora para falar disso não é só do Ministério da Previdência. É do Ministério da Previdência e Ministério do Trabalho. O PPP, ou PP, melhor dizendo, ele deve ser entregue agora em 30 dias. E não mais imediatamente. Então mudou também. Mas tem coisas técnicas bem legais. Não existe mais virtualmente o critério quantitativo. O primeiro critério agora é o qualitativo. Carlos, mas então basta ter o agente? É. Quer ver um exemplo? Bem bacana, que está lá, novão. E a gente vai sair ganhando um monte de ação nova. Olha que legal. Agentes cancerígenos. Se tiver um agente cancerígeno, não importa a quantidade, porque agora existiu agente de critério qualitativo, você tem direito a contagem de tempo especial. Onde está isso? Está no decreto 81.23. Carlão, eu queria saber a lista, sim, mais ou menos, de o que é agente cancerígeno, que ninguém sabe. Anexo 13 da NR15. Anexo 13 da NR15. E pegando o gancho da especial, já resolvendo também, eu ia deixar para o livro, mas já vou resolver essa bagaça de uma vez por todas. Logo, já me encheu o saco. Sacudo. Todo mundo lá, a súmula 32 caiu, a súmula 32 morreu, ai, meu Deus, o INSS vai revisionar agora 100 mil benefícios, porque ele estava aplicando a súmula 32, a súmula 32 falava o quê? Que o período, de 97 a 2003, não era para ser lido como 90 dB, e sim como 85 dB. Tudo bem? E aí está todos os professores de direito previdenciário, os previdenciaristas, todo mundo lá, meu Deus do céu, essa porcaria aí, meu Deus, o STJ não podia ter feito isso, como que eu resolvo? Pô, vai ler a lei, para de ler livro, tanto é que no meu livro eu falo, não compre o meu livro. Tá? Quem tem meu livro sabe, não compre o meu livro. Largue ele na estante e vá ver a lei. A lei 9732. Lei 9732 de 98. Lei 9732 de 98. Sabe o que ela diz? Lá no artigo 58? Ela fala assim, ó. Quando você for ver as atividades especiais, os agentes especiais, deve ser utilizada a lei e as normas trabalhistas. A norma trabalhista, que trata do ruído, é a NR15, e lá fala 85 dB. Portanto, quanto que é? 85 dB. A súmula 32 se baseava no decreto 2172 e no decreto 3048 de 99. Certo? Só que agora, eu trouxe o quê? A lei. É a lei que falou que não é 90. Foi a lei que falou que é 85. Pronto, o maior problema atualmente resolvido só com a leitura da lei. Como que você resolve isso? Entra com a ação, invoca a lei 9732 e acumula ela com o artigo 59, com o artigo 59 da Constituição Federal, que trata da hierarquia das normas. Pronto, súmula 32 resolvida. Vai para o inferno. Está louco. Fico meio sacudo das pessoas ficarem... Ah, 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 ah. Vai ler, vai estudar. Vai fazer alguma coisa. Não adianta ficar só... Ah, meu Deus. Oh, tia. Oh, vida. Oh, azar. Não dá. A outra novidade que vem agora é a lei complementar 142 e o decreto 8145. Lei complementar 142 e decreto 8145. Aí é outro problema. que trata da aposentadoria do deficiente. A aposentadoria especialíssima, não é especial. E especialíssima do deficiente. Detalhe, Carlão, lá não está falando aonde exatamente eu vou entender o que é uma deficiência física, o que é uma deficiência visual, o que é uma deficiência auditiva, o que é uma deficiência mental. Nem o decreto, nem a lei trata. Como é que eu vou saber isso, Carlão? Pô, vai ler a lei. Decreto 3.298. Decreto 3.298. Lá vai ter todas essas deficiências que vão gerar a aposentadoria especialíssima do deficiente. E fica todo mundo perguntando na internet lá, ah, eu não achei no decreto e nem achei na lei. Mas tem uma lei anterior, que é o decreto 3.298, que já regulamentava isso. A outra novidade é que o artigo 70C do decreto, que alterou 3048, ele traz a mesma redação do artigo 20, da LOAS, e aí abarca a deficiência social, que é uma outra novidade que ninguém se apercebeu. O texto é idêntico, ninguém percebeu isso. Ninguém percebeu. Nenhum professor, nada. Por quê? Porque fica lendo o outro, ouvindo o outro, está lá. Então, só ler. E aí, você vai conseguir gerar deficiências sociais. Exemplo típico aí, podemos citar da AIDS. Ninguém arruma emprego quando é idêntico. Não estou falando de uma cidade macro como São Paulo, estou falando Brasil. Então, por exemplo, lá em Caçapava, certo? Lá em Caçapava, o doutor Lucas é idético. Ninguém vai contratar ele. Mas a AIDS não pega sim, Carlos. Eu sei que não pega. Mas a população, infelizmente, é preconceituosa. E o mais legal de tudo isso, a Turma Nacional de Uniformização já decidiu que é caso de invalidez barra deficiência social. E aí, vamos aprender de uma forma por todas a vincular o jefe. É outra coisa que as pessoas não sabem fazer. Vamos vincular o jefe. Vamos amarrar a mão do juiz primário. Porque a TNU dá esse poder para a gente. Aí, anotem aí. Questão de ordem, número 16. Toda vez que a TNU falar, eu invoco a questão de ordem 16. Eu abro uma preliminar antecessora amerital, preliminar antecessora amerital, e falo assim, a TNU já falou nesse caso, no processo tal, tal, tal. Nos termos da questão de ordem número 16, você, juiz primário, fica vinculado ao que a TNU falou. Que a questão de ordem 16 fala o seguinte, toda vez que eu, TNU, falo, todo o jefe segue. Pronto. Resolvi. Quer ganhar desaposentação? Aqui, no jefe de São Paulo, que está falando ou não, vamos ganhar. Abra a preliminar e faz assim, ó. Já teve julgamento via recurso repetitivo nos termos do 5, 4 e 3 C do CPC, restando inventado o recurso extraordinário de número 13, 34, 4, 8, 8, com a possibilidade da desaposentação sem a devolução dos valores. Nos termos da questão de ordem, número 16, e nos termos do artigo 105, 3, a linha C da Constituição Federal, o jefe fica vinculado a essa decisão. Pronto. Todo mundo que usou o meu modelo, aí eu fiz um modelo para isso, tive que fazer, falou, Carlão, deu certo essa bagaça desses negócios aí, cara, você falou umas palavras meio difíceis aí, eu peguei bem aí, eu acho que o juiz entendeu. A gente vai colocar isso aonde? Vamos quebrar a petição previdenciária, pena que a gente não tem um quadro aqui para poder desenhar. A petição normal, todo mundo conhece, endereçamento, qualificação e começa a narrativa, fatos do direito, não é? Não. Lá no cabeçalho, onde a gente coloca a logomarca nossa, beleza? Eu quero que vocês coloquem esse texto lá, que eu acabei de falar. Aí ele vai sair em todas as páginas, tanto no virtual, quanto no físico. E aqui, no espaço que fica para o juiz falar, você divide a folha no meio, metade daqui, você coloca o julgadinho, o condutor. A petição vai ficar feia, mas a petição não tem formato, não é para ela ficar bonita. O cara vai falar, nossa, que petição feia da pô. Pô. Não estou entendendo essa petição aqui. Ô, Zé, olha a petição desse cara. Aí o cara vai falar, nossa, o que é esse negócio aqui, rapaz? Aí ele leva lá para o juiz, o doutor. Tem uns negócios aqui, estranho, é para que a petição feia da pede. Mas tem uns negócios de questão de ordem, julgamento, aí o juiz vai ver, pronto. É isso que está acontecendo. Eu tenho que fazer o juiz ver. porque ele não vê. Porque ele não vê. Tem que parar que essa história que os auxiliares da justiça podem fazer o papel do juiz. O juiz tem que começar a julgar de novo. Eu entro com o processo de desaposentação, saio no despacho para comprovar a perícia médica da incapacidade, vai se ferrar, está lendo, está lendo nada. Lê o quê? E aí, detalhe, a partir de agora, requerimento, lindão, bonitão, e eu quero que vocês comecem a pedir o acesso ao pleno CV3. Não tem como mais fazer direito previdenciário sem acessar o pleno CV3. E vamos dar a fundamentação já legal. Lei 12.527, lei 12.527, artigo 11, qual é o prazo para dar essa informação? 20 dias, podendo ser prorrogado por mais 10 dias. Com o pleno CV3, eu tenho acesso a tudo que aconteceu com o segurado. Tudo. Quando ficou em benefício, quando não ficou, se era benefício acidentário e foi transformado em previdenciário, se era previdenciário e virou acidentário. Tudo. Eu consigo ter um raio X da vida do cara. E aí, eu consigo fazer N coisas. Então, a partir de agora, vocês vão pedir o pleno CV3. Tá? Pleno CV3. Para isso, você vai precisar um requerimento assinado pelo cliente e a K de senha. Mas, a partir de agora, pleno CV3, você vai ter um monte de informação bem bacana lá, como a do ComBAS, do Infobem e outras que são necessárias para a gente. Tranquilo? Fundamentação, lei 12.527. Sossegadinha, né? É, eu vou fazer, então, eu vou falar assim, Zé Ruela. CPF número tal, NIT número tal, vem requerer a informação do seu NIT, né? Através do sistema pleno CV3. CV3. Não, é dele? Não. Detalhe, só para vocês terem uma ideia de como é complexo o pleno CV3, só o gerente executivo e o chefe de benefício têm acesso ao pleno CV3. Nenhum outro servidor tem senha para ler o pleno CV3. Porque ele traz um monte de informação, ele traz informação assim, se você já fez revisão, qual revisão você fez, se ganhou ou perdeu. Se você pegar o jefe de São Paulo, você vai ver que tem um monte de colega entrando com revisões que já foram feitas. E o colega entra às vezes duas vezes, três vezes, dez vezes. Porque o cliente vai lá e ele não sabe. E ele entra e depois vem lá. Não, me informa. Com o pleno CV3 eu consigo ver tudo isso. Consigo ver até as revisões que ele não fez e que o INSS já reconhece administrativamente. Rapidinho, eu ia falar da regra do melhor benefício, mas já dei uma olhada aí e vi que o doutor Arismar vai falar. E aí não percam, que é uma coisa nova aí, bem legal. A gente já está fazendo aí um monte de defesa com base nisso. É recolocando as revisões de volta no mercado, que aparentemente tinham acabado. Então, o Arismar vai mostrar um monte de coisa bem legal. Mas só para falar um pouquinho aí da questão da prerrogativa, está acontecendo muito, o advogado está acordando que muitas questões ele pode usar o mandato de segurança. Só que o advogado não sabe usar o mandato de segurança muitas vezes. Então, o mandato de segurança da lei 12.016 pode ser usado, por exemplo, quando eu quero uma aposentadoria por tempo de contribuição e todas as minhas contribuições estão lá na minha carteira, estão lá na minha CTPS. Súmula 75 da TNU combinado com a exceção normativa número 174 do artigo 18, inciso 1, lá do NSS. E também no artigo 30 e seguintes da lei de custeio. E aí eu vou pedir lá, o NSS normalmente nega, pedindo um monte de outra documentação para mim, me traga aí a declaração do empregador, me traga os contratos de trabalho, mas aqui tem uma, tem um contrato que foi meu lá na Bahia de 85, a empresa nem tem mais, ah, sem esse contrato, eu não dou, mas está na carteira. Não, carteira não, só carteira não. E a gente está usando o mandato de segurança. Só que está acontecendo, a gente está dando várias palestras sobre o mandato de segurança previdenciário, só que está acontecendo o seguinte, o advogado está fazendo o mandato de segurança pela lei 12.016 e está protocolizando o mandato de segurança e voltando para o escritório. E aí o mandato de segurança perde a efetividade. Preste atenção, toda vez que eu invocar o remédio heróico, toda vez que eu fizer o mandato de segurança, o mandato de segurança só pode ser despachado para que essa história de fazer mandato de segurança e protocolizar o mandato de segurança, doutor, despachar é aquele negócio que a gente faz na sexta-feira três, numa encruzilhada, com treivela preta, um pouco de cachaça? Não! Despachar é ir lá falar com o juiz, mas assim, eu posso falar com o juiz ou posso falar com quem estiver lá? Porque normalmente o advogado vai, com todo cuidado, o advogado está falando assim, eu vou lá, fala para o secretário, se alguém me ligar, eu fui no fórum despachar com o juiz, tudo bem? Ah, pois não, doutor, aí, chega no fórum, pega o processo na vara, aí vai bater na porta. Aí, o oficial de gabinete, pois não, doutor, o juiz está... Oi? Ele tinha falado alto com a secretária. Vossa excelência está aí. O senhor quer ver o quê, doutor? Eu queria despachar um pouquinho com ele. Deixa eu ver aqui, doutor. Já pega a petição, o processo na mão, entra e volta, escrito J, concruzes. Ah, obrigado. Aí, chega o secretário e fala, já fui lá, já despachei, tudo certo. J concruzes é postergação de despacho. J concruzes é juntos e vem a conclusão. Pode demorar um ano para vir essa conclusão. Ah, af. É. É, pior que pode. GMS ainda. Tá? Olha só o inferno. Não, Carlão, o advogado é mais safo. A hora que ele foi lá, bateu. Né? Ele falou para a mulher que era urgente. Aí veio como? J concruzes e o juiz é urgente. Mas eu queria tanto despachar com o juiz. ó, o juiz está muito ocupado, ele não pode receber, não. Ele só recebe advogado das duas ou quatorze horas até as quinze horas. Ah, então eu volto amanhã. Não, ele só recebe dias de segunda-feiras em anos bissextos. para, para tudo. Agora, consulta, anota aí, anota aí você também. Consulta aparecer 1465 CNJ, consulta aparecer 1465 CNJ. O juiz é obrigado a receber o advogado. Para, nós somos iguais, para com essa história. Outra coisa, não bate na porta, não. só se você for muito educado. Eu normalmente não bato. Eu posso, presta atenção, não é o Carlos, são vocês. Vocês podem entrar mesmo além das chancelas. Leia o artigo 6º, leia o artigo 7º da lei 8906, barra 94. Se alguém copiar isso aí, eu vou jogar o microfone, porque é o estatuto da ordem. Tem que saber, decorar. Tá? Posso entrar, então, não bate na porta, abre a maçaneta, tudo bom, com licença, vim falar com vossa excelência. Aí o oficial de gabinete, mas eu posso ajudar? Você é o juiz? Não, então dá licença. Entra na sala, pô! Que coisa, mano! Fico louco! Fico louco! Certo? Fico louco. E aí vem a novidade, né? Comissão de prerrogativas, vai ter uma reunião agora, a gente vai estar instalando uma outra novidade, bem legal. Vamos estar instalando os cursos de prerrogativa para os advogados. para ensinar formação de prerrogativa para o advogado, para você saber o que você pode fazer e o que você não pode fazer. Olha que legal. Vai ser bem legal, então a gente vai estar criando os núcleos aí, e depois esse núcleo vai se espalhar pelo Estado inteiro, um negócio bem legal que a OAB está fazendo pela comissão de prerrogativas, achei uma ideia super bacana. Então, para. Ah, daí vai lá falar com o juiz, o juiz não quer despachar? Lei Complementar 35. Lei Complementar 35, que é a LOMAM, Lei Organizado Administratório Nacional. O juiz não pode deixar decidir de plano, apondo a pena a jota concluso. Ai, doutor, mas se ele bater de frente comigo, você bate de frente com ele, mas ele é o juiz e você é o advogado. Então, rapidinho, aquela história velha que a gente sempre conta, mas tem que contar, tem um monte de gente nova. Lá, há muitos anos atrás, numa galáxia muito... Não, isso aí é outra coisa. Não, há muito tempo atrás, lá numa cidade do interior, um advogado teve um problema com o juiz e teve um entreveiro, o juiz prendeu o advogado. O advogado apavorado ligou para a OAB. OAB, estou preso. O presidente da OAB foi até lá. Era um rapaz alto, um metro e trinta, um metro e vinte, mais ou menos. É, mais ou menos assim. Foi até lá. Ele sabia que ele não precisava bater na porta, ele abriu. No que ele abriu, o juiz falou, você está invadindo o meu gabinete. Não, é que eu sou o presidente. Ele não terminou de falar. O juiz falou, esteja preso. Aí ele retorceu imediato, esteja preso você. Aí, meu Deus, o senhor está me prendendo? O senhor não me prendeu, eu prendi o senhor. Aquele problemão lá instalado, quem chega para resolver o problema? O senhor é dado da PM. Pois não, autoridade, se faz. Então, eu sou o presidente, difícil baixar, eu sou o presidente da OAB, ele é o juiz, eu dei voz de prisão para ele, ele deu voz de prisão para mim. Vocês se prenderam, cidadão? Mas, assim, foi em flagrante, foi em flagrante. Um momentinho. Sargento, o bicho está pegando aqui. Presidente da OAB, é OAB? OAB, aqueles negócios que a mulher usa. Isso. E o juiz está preso. Chega o sargento, chega o sargento, todo sargento é meio barrigudinho, igual eu, o Arismar Tama, e ele anda murchando a barriga. Adesivo do taticão aqui. Caveira tatuada aqui. Pois não, autoridade, se faz. Eu sou o presidente da OAB, ele é o juiz, nós demos voz de prisão, um para cada um. Estou entendendo. O senhor prendeu, ele prendeu o senhor. Tenente, socorro! Chega o tenente, barro branco, famoso bumbum de aço, todos os tenentes que saem do barro branco, é a causa assim, né? Pois não, que eu posso ajudar? Rapaz, eu sou o presidente da OAB, ele é o juiz, nós estamos presos, o que você quer fazer aqui, pelo amor de Deus? Aí ele, mas Sá, falou, o que vocês sugerem? Sugerem ir para o DP. E nessa época, eu estava do outro lado do balcão, eu estava vendo isso. Estava do lado da justiça. E eu não gostava de advogado, estava no primeiro ano da faculdade de direito, um advogado que se explodisse mesmo. Eu achava tudo folgado, o advogado, pisava o advogado e vinha fazer carga do processo. Eu falava, estava concluso, eu falava, mas eu quero ver. Eu falava, ah, doutor, vou pegar ele, mas vai entrar em último da fila, vai atrasar uns três anos. Ah, meu Deus. Então eu ferrava mesmo o cara, ferrava. E entrava na última fila, nada, eu voltava para o mesmo lugar. Era só para sacanear o cara. E aí eu estava lá vendo, eu falei, ah, ferrou o presidente da OAB, o advogado, todo mundo, agora nós vamos mandar nessa porra aqui. E aí o que aconteceu? Foi aquele comboio de advogado, porque o presidente da OAB, preso, estavam todos os advogados da cidade lá. Para falar mal, vai tudo. E do Poder Judiciário também, servidor, juiz, foi carriata, carriata para a delegacia. Parecia desfile. Chegou na delegacia, entrou, delegacia da Roma e Itá, era pintada de azul, agora está amarela. Na sala de delegado antiga, tinha aquela portinha bang bang, então de um lado estava todo o pessoal do Poder Judiciário, do outro lado estava todo o pessoal da OAB, o delegado no meio, ele que fez, eu que fiz, ele foi, ele foi, ele foi, voltando um pouquinho, quando o presidente da OAB estava indo para a delegacia, ele acionou a prerrogativa aqui de São Paulo. E aí eu não sei se tem, se não tem, mas, quando a OAB quer, vocês vão entender por que, ela faz. A prerrogativa chegou em São José dos Campos, que é a cidade que isso aconteceu, vocês podem depois procurar na internet, vocês vão achar. Chegou em menos de 15 minutos, não sei se foi de helicóptero, voando, teletransporte, sei lá, sei que chegou. E aí estava aquele entreveiro lá na delegacia, e eu estava bem na frente, estava eu e o Agnaldo, que era um parceiro meu, fixo no balcão. E o delegado no meio, eu sei que aquela portinha bang bang fez assim, flac, mas eu vi ela fazendo flac, 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 e entrou três caras assim, deixa eu arrumar, porque foi assim. Nós somos a OAB, qual o problema com o nosso membro? Virou para o delegado, ele falou, não tem problema, tem solução. E eu virei para o Agnaldo, falei, Agnaldo, quem são esses caras? De terno preto, com a cara invocada, ele falou assim, Carlão, é a prerrogativa, afasta. Eu falei, vou afastar. Tocou o telefone, tribunal, delegado, pois não, sim senhor, não senhor, juiz, sim senhor, não senhor, moral da história. O juiz revogou a voz de prisão do advogado, e do presidente da OAB, deferência imediata, o presidente da OAB revogou a voz de prisão do juiz, tranquilo, acabou em treveiro. No outro dia, sai no jornal da região, advogado prende o juiz, a foto desse advogado, e a foto do juiz. Eu lembro que eu estava no balcão, eu tinha entrado aquele dia às 11 horas, aí chegou uma advogada que eu não gostava dela, falou assim, ô Carlos, pega o processo para mim, doutora, qual que é o número do processo? Ela falou, rapaz, estou mandando você pegar. Falei, pô, prendeu o juiz, eu sou nada, deixa eu pegar o processo dela, qualquer um, vou achar o processo da mulher. E aí, só para finalizar, vocês têm que lembrar de um detalhe, vocês são a OAB. A OAB não é essa instituição que vocês imaginam, não, né, etérea. Cada um de vocês aqui é membro da ordem, é a ordem, são organismos da OAB. Então, sejam a OAB. O primeiro defensor da prerrogativa é o próprio advogado. Mas se você tiver um problema, não conseguir, liga para a gente que a gente vai. Hoje, com muita honra, eu sou o vice-presidente da prerrogativa, as previdenciárias da OAB. Então, pode ligar que a gente vai mesmo. No penúltimo congresso, o doutor Humberto, uma aluna falou que não conseguia falar com a prerrogativa, o doutor Humberto ligou aqui ao vivo e atendeu a prerrogativas, prerrogativas que possam ajudar. Então, podem fazer o teste, funciona mesmo. Gente, obrigado!